Ela me chamou para dançar um raga Que bom que ela mexeu com a pessoa errada Ela me chamou para dançar um raga Que bom, meu Deus, que bom que ela mexeu Ela me chamou para dançar um raga Que bom que ela mexeu com a pessoa errada Ela me chamou para dançar um raga Que bom, meu Deus, que bom que ela mexeu Insumiu todo mundo, só nós no salão Colado e senti a sua respiração Suou a parede e fez tremer o chão Sintonia fina que dispensa explicação Cheia de ironia, me deixou sem graça Gengibre e Gabriela em frente à bar da cachaça Recitou pessoa, falou de bacunim Ela é o presente que o acaso deu pra mim E aumentou o meu tesão na vida Poder de agir o meu elã vital Não tenho medo dessa despedida Por mim não tem final, por quê? Ela me chamou para dançar um raga Que bom que ela mexeu com a pessoa errada Ela me chamou para dançar um raga Que bom, meu Deus, que bom que ela mexeu Puro equilíbrio, só fuma quando bebe Definitivamente essa gata não é leve Ela é pra frente e me põe pra cima Repõe minhas reservas de pura serotonina Ela é legalizer, revolucionista Acho que acabaram os meus dias de pista Ouvi W.I.Z. e o Tom Tom Jobim Ela é o presente que o acaso deu pra mim E aumentou o meu tesão na vida Poder de agir o meu elã vital Não tenho medo dessa despedida Por mim não tem final Ela me chamou para dançar um raga Que bom que ela mexeu com a pessoa errada Ela me chamou para dançar um raga Que bom, meu Deus, que bom que ela mexeu Ela me chamou para dançar um raga Que bom, meu Deus, que bom que ela mexeu E aí